Olá pessoal, daqui é BigTutorialsGD e estamos aqui para mais um vídeo. Este vai ser como baixar e instalar o Cabela's African Adventures. É um jogo que saiu há relativamente pouco tempo e então vamos lá. Antes disso, queria aqui aconselhar o meu canal 38 subscritos, não está mal. Com o vídeo em destaque, basta instalar FIFA 14 completo português do Brasil ou português de Portugal. Têm também essa opção. E aqui aconselhar o parceiro Friendsmile Tutoriais, ele que agora me deu o nome porque ele era FL Tutoriais. Vocês ajudavam-me muito a preencher este formulário e a enviarem. Depois parava aqui, na minha grelha. E aqui um aviso que eu tenho que fazer ao Miguel Alves. Enfim, é traduzir o MotoGP 2013. Ainda não saiu a tradução. A tradução eu pesquisei muito e ainda não saiu. Já estou a preparar este tutorial. Bem, desta vez vocês vão fazer o download do Cabela's African Adventures. Vamos fazer no KiCass. É um site semelhante ao Pirate Bay. E pronto. Porquê que não é no Pirate Bay? Porque aqui tem mais seeders. Ou seja, o vosso download vai mais rápido. Vocês metem aqui. Podem pôr aqui download torrent. Depois clicam. Ou então fazem logo aqui. E metem iniciar aplicativo. É igual. Das duas formas dá. Depois, como eu fiz no Pirate Bay. Deve ter um aspecto semelhante a este. Cabela's African Adventures. Vocês quando baixar assim por exemplo. Vai estar aqui a desessemelhar. Vocês vão parar. Podem clicar. E como podem ver. Deve ter um aspecto semelhante a este. Dois DVDs. E pronto. Agora vamos ao Diamond Tools. Diamond Tools. Montar apenas um CD. Por enquanto, claro. Adicionar unidade virtual. Só aqui esperar um bocadinho. Pronto. Metem aqui montar. Vão às transferências. E vão aí ao. Cabela's African Adventures. DVD 1. E selecionam aqui o DVD. Abrem. Agora. Pronto. Já está montado. Vocês clicam aqui no aviso. E executar setup. Pronto. Aqui metem next. Aqui eu vou mudar. Jogos. Ok. Next. Aqui vocês. Podem pôr. Depende se vocês têm o. O. O Microsoft. O Microsoft. E o. O Microsoft. DirectX. Eu vou aqui. Desmarcar esta. Porque eu tenho o DirectX. Next. E. Next. E aqui. Create a desktop. Exato. Vocês. Desmarcam a primeira. Metem next. E metem install. Pessoal. Agora. Quando. Pedir o. Segundo DVD. Eu volto. Bem pessoal. Como vocês podem ver. A instalação parou aqui. Um bocado mais a meio. Apareceu este avizinho. Vocês agora vão ao. Voz Diamond Tools. Vão aqui. E metem. Desmontar. Agora. Dão dois cliques. Vão às. Transferências. Cabelas. Africana Adventures. Dividei dois. E clicam aqui. Amontar. E agora. Não. Não vai. Aparecer. Pronto. Vai apenas. Aparecer isso. Carregam a cruz. Podem minimizar. Ou mesmo. Fechar. E metem aqui. Ok. Agora. Quando acabar. Mesmo. Eu volto. Bem pessoal. Depois da instalação. Estar completa. Vai aparecer este avizinho. Vocês. Desmarcam a primeira. E. Podem meter em finish. Feito isso. Vai logo. Jogar. O jogo. Pronto. Como vocês podem ver. O jogo. Está mesmo. Como a funcionar. Vamos lá. Avançar um bocadinho. Pronto. Já tem aqui. Ninguém. Pode ser. Ok. Só avançar aqui. Um bocadinho. Para fazer a história. Então vamos lá. Pronto. Já acabou. Xô. Aqui. Pronto. Tchau. Só para você que podem ver. Eu vou ver como... Tem alguns gráficos. Duro aqui. E pronto, eu espero chegar em Exato, que não tem nenhum básico e serão divididos. Não é tão gostoso, não é tão gostoso. E isso vai ser estranho. Mais uma vez, eu espero chegar em Exato e entrar no teatro. Fui! Fui!